Bom, terminei o horário de almoço aqui, acabei na Casa Verde. Olhei para ver se não tinha nenhum carro vindo, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Fechou, passou, passou, quem não passou, não passa mais Vou passar no vermelho, mas tem que prestar atenção, tá vendo que está passando Bom, o monociclo, cara, vai virar-se na certa boa O monociclo é um veículo excelente, pode ver que é uma boa e tal Se fosse um monociclo menor, um monociclo menor, é só andar de boa no canto Ou na calçada, ele vai te levar onde você quiser Bateu a moto Levar onde você quiser Onde está, onde está passando? Onde está passando? Onde está passando? Aqui está passando? É só nascer, mas? No, não é só nascer, não é só nascer Não, não é só nascer Eu não respeitei o farol, não. Se fosse respeitar o farol, eu comprava uma moto. Vamos aí, cara. Eu estou morrendo batendo um pedaço aqui na rua, amigo. Sem maiores problemas, não abuso nada, sem nada. Por isso que aqui é só aparecer um negro e pegar meu celular. Tem farol, tem farol, tem farol, tem farol. Foda-se. Vou botar aqui a gente em cima. Nossa! Como corre! E aí, gente? A gente vai não imaginar, porra! Ai, meu Deus! Ai, que se foda! Show ruim, curvinha, passa, faz o que quiser, é aí. Bom, finalizei o almoço. Meio fraco, só rodei 30 km. E fiz por volta de 30, 35 reais. Não fiz as contas ainda. Mas é isso aí. Abraço! E aí, gente... E aí, gente... E aí... E aí...